Liga lá em casa Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo, meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo, meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo, meu carro quebrou Fala que eu estou de fogo, meu carro quebrou Fala que eu estou de fogo, meu carro quebrou